Eu não sou de como é, porque eu nunca assisti um espetáculo aqui, eu não sou daqui né, então eu queria ver como é que é. Tá aí como prometido, como a gente passou muito cedo ontem. Pois é, estamos chegando aqui no prédio onde fica a Link. Tô mostrando aqui pra vocês, aqui é a PUC, tá? São os prédios aqui da PUC. Pois é, agora que o Alme saiu da reunião, agora eu vou conseguir apresentar o grão. É o seguinte, hein? Se estiver em Curitiba precisando fazer a barba, cortar o cabelo, ó. Tá aí como prometido, como a gente passou muito cedo ontem, né, com ônibus turismo, nós paramos aqui. Tava fechado, mas mesmo assim eu parei pra dar um oi aí pro amigão ali, o Vando da Radisson. E agora, como prometido, vamos conhecer o Teatro Paiol. Vamos ver como é que funciona aqui. Olá, boa tarde. Como funciona pra conhecer o teatro? Ah, o senhor quer fazer uma visitação dele. Isso, uma visitação. Então, hoje o único lugar que a gente não pode permitir é o Teatro Paiol, porque tá sendo uma montagem hoje por um evento que vai ter. Tá. Mas aqui em volta, aos quadros, conhecer a história do Paiol, o senhor pode ficar à vontade também. Por que o nome Paiol? Teatro do Paiol. Que Paiol, Paiol, é, do Paiol. Que Paiol, pra mim, por exemplo, que já serviu ao exército, é um local que você guarda armamento. Isso, né, o antigo depósito de Enframadas, que é do exército, que guardava aqui. Então, não tô errado, não. Eu achei que era isso mesmo. Você vai perguntar, viu? E ele vai mostrar aqui, ó, o senhor. O senhor, você consegue? Tranquilo. Aqui vai mostrar, aqui vai contar um pouquinho. Então, realmente, realmente. Sim, era do exército. Amazenava. Tanto é que aquele palco que tem ali bem, no meio redondo, ele era onde que era guardado. Isso, porque você guarda dinamite, pólvora, armamento bélico, tipo, pessoal, como é que eu vou dizer, munição, certo? Então, tá isso mesmo. Então, tava certo. Pode ficar à vontade. Valeu, obrigado. Obrigado, valeu. Aí, ele vai contar o ano que ele foi formado, daí o teatro. Que se transformou num teatro. Valeu, obrigadão. Então, vamos lá? Vamos seguir por aqui. Olha aí quem já esteve aqui, ó. Se eu não me engano, é Vinícius, né? Então, realmente, era um paiol de armamentos do exército. Então, é isso. Tipo, um camarim, não é um camarim? Olha aí. Legal. Banheiro. Acesso restrito. Então, tá. Pô, pegaram o cara logo na hora que ele tava com sono, bocejando. Aí, é sacanagem. E aqui? Eu não entendi o que é aqui, mas tudo bem. Seguimos conhecendo. Olha aí as assinaturas. Tem muitas, hein? Tem muitas, hein? É o que maravilha, né? Acho que é. Que eu me lembro, acho que é. Ah, tá de sacanagem. Parece uma zarota, mas não. Não. Vixe, Maria. Vamos tirar daqui. Tá doido. Vocês entenderam o porquê, né? Que eu tirei. Rapidão. É, doido. Tipo de imagem que eu não quero que a minha câmera pegue. Conseguimos. Vamos continuar fazendo o giro por aqui. Então, é isso aí, né? Então, é uma noção de como é. Eu nunca assisti um espetáculo aqui. Eu não sou daqui, né? Então, eu queria ver como é que é. Show de bola, gente. Isso aí, ó. Hoje é? Já é cigano. Só que é mais acústico, né? Não tem tanta incorporação. Que hora começa o espetáculo? Normalmente é 20 horas. Bacana. E qual o valor da entrada tem aqui? Vou me formar ali. Vai formar? Valeu. Show de bola. Você pode ensinar um padrinho aqui? Posso, com certeza. Então, é isso. Eles não queriam me deixar gravar aquela parte lá, porque o pessoal estava passando som, instalando tudo para o show que vai ter hoje de jazz lá. Jazz e não sei o que. Ele falou lá, eu não entendi. A entrada para esse show de hoje aí, 30 reais. Só que só compra via internet, no site do teatro aí. Então, é isso, gente. Eu vou seguir agora para mostrar para vocês a estrutura aí da Link, monitoramento, que é quem me patrocinou aí com rastreamento durante esses dois anos e meio aí de viagem, para vocês conhecerem o local lá, porque o local também é um centro de tecnologia e com várias startups. Então, vamos chegar lá e eu vou mostrar isso para vocês. Fui. Pois é, estamos chegando aqui no prédio onde fica a Link. Estou mostrando aqui para vocês. Aqui é a PUC, tá? São os prédios aqui da PUC. Oi! Tudo bem? Tudo joia? Como você está? Beleza. Você vai fazer umas filmagens aí? Vou falar com o Hugo e mostrar a estrutura da Link. Ah, tá. Ele está numa reunião, mas daí eu vou... Ele falou que talvez estaria ocupado. Tá. Você que vai me mostrar? Vou. Você vai querer começar pela Link? Se você quiser mostrar o prédio e me dizer, né? Eu falei aqui que é um centro tecnológico e tem várias startups. Podemos começar conhecendo o prédio. Pode ser. Depois a gente vai para a Link. Então, é que daí... Ou vamos para a Link depois. É, eu acho que é a primeira empresa que você mostra, né? Aqui, você já veio aqui, né? Já, já. Você vai gravar eu ou não, né? Já está gravando. Olha aí, está vendo as pessoas que não descobrem que a câmera está ligada aí? Então, vamos lá. Claro, a gente tinha que estar gravando. Eu quero gravar desde a entrada do prédio. Eu mostrei o prédio por fora. Expliquei que aqui é um centro tecnológico. Tem várias startups na área de tecnologia. E a Link é uma delas que está na instalação. Você quer que eu apresentei? Que está... Sim, porque... Eu já apresentei, porque o pessoal já sabe que a Link está me monitorando na viagem de moto. Então, já sabe qual é o nicho. Monitoramento. De veículos, de... De pessoas ainda não, né? Só de veículos, né? De pessoas também. Também? É. Olha aí, rapaz. Então, vamos lá. Automaticamente, o meu não é só do veículo. É da pessoa. Está preso na moto, mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu gostei que foi da impressora 3D aqui, o dia que eu cheguei. Sim. Show de bola. Então, aqui é o espaço da Link. Fica aqui a parte do comercial, administrativo, parte do TIC também. Aqui atrás a gente tem a CREP. Que trabalha na configuração de equipamentos. Agora a gente também está fazendo os equipamentos. Uma pena não ter filmado o dia que instalaram o equipamento da minha moto. Ficou bacana. Estava no escondido. Então, ela está aqui agora. Daí, aqui é a parte da técnica também. Eles fazem a parte de configuração, a parte do hardware do equipamento. Beleza. A gente faz a parte de configuração. Show de bola. E vou colocar aqui para vocês que tem equipamento de vários tipos de configuração. Que trava o veículo, que desliga, que tira toda a... Como é que fala? A parte da partida no veículo. O meu não. O meu só estava instalado para monitoramento. Ele não alterava nada na moto. Como a gente está no centro tecnológico, nós precisamos muito pela... Aqui o Hugo, depois a gente fala com ele. Nós precisamos muito pela conexão com os outros residentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem a TASCTI, ela é uma startup cloud, sabe? Segurança e eles fazem a parte de segurança da Link. Da Link. É. Então, eles que tautam buracos, não deixam ninguém invadir o sistema. Essa é a minha área. É? Eu sou da área de segurança. Sabe de segurança? Então, eles também... Fireprox é a minha área. Eles fazem os cursos para a gente também, de segurança da informação. Então, essa aqui é uma das startups. Então, tem uma parceria também, Pau. Aham. Partinho, né? É, do lado. Do lado da Link. Qualquer coisa grita, fala assim, ó, me invadiram aqui, como é que é? Daí a gente tem a V4. A V4, ela é focada em marketing, né? Marketing digital, tráfico pago. Também é uma outra startup que ajuda, já ajudou e ainda ajuda a Link bastante. Com certeza. É o mexer, né? Fazer o comercial, né? Exatamente. Go Parties. Aqui, eles são focados em lojas virtuais de peças automotivas. O lema deles... O Hugo comentou comigo. O lema deles é descomplicar a venda e compra de acessórios de veículo. Peças, pneus e tudo mais. Então, isso é uma aplicação que linka a pessoa que quer comprar com aquele que tem a peça para ser vendida. Exatamente. É como se fosse um marketplace. É bem legal o site. Gostei. A ideia é muito tópico. São quantos andares? Dois andares. Terra, primeiro e segundo. Vamos... Ou seja, três pisos. Os três são de tecnologia, startups. São dois blocos. Daí, a gente fica aqui no primeiro bloco, mas os dois blocos são... Tá, o pessoal é um sustenente, o pessoal ali. Achei bacana os ambientes, né? Quando o pessoal quer dar uma relaxada, olha aí. Aqui é o pessoal da Rio, aqui. O pessoal da Rio, fazendo uma desculpação. E precisa, viu, pessoal? Acho que não, mas quem mexe com tecnologia acaba ficando louco. Aqui nessa parede, ele sempre conta as histórias, né? Dessas empresas, você já conhece alguma que tem aqui? Não. Já ouviu falar? Não, olha que não, hein? Não, essa aqui sim. É bem, sim, eu já paguei coisas por aqui. James também é uma empresa critibana agora. E todos eles foram... Começou a história na Hotmail. Se eu não me engano, os pagamentos das itens comprados no AliExpress são feitos por aqui. Então, eles destinaram esse espaço, sempre para lembrar que esse espaço proporcionou o início dessa criação. Dessas empresas. Dessas empresas. Tem um pezinho da Hotmail que nelas. São iguais. Muito bacana isso. É bom para motivar. Bom para motivar. Motivação pura. Então, gente, cada empresa aqui, a gente chama de Aquário, né? É uma startup, por exemplo, a Tiers. A Tiers, ela é focada em ingresso digital, ingresso para eventos. Então, é eventos universitários. Ou seja, alguém quer fazer, promocionar um evento, fazer a venda dos ingressos. Isso. Busca isso para fazer... Principalmente universitário. Olha aí, que bacana. E eles são filhos da PUC. Eu ia falar, está aqui do lado. É. São todos... Todo mundo que está aqui vem da PUC. Começou com dois jovens. Hoje, eles têm três salas aqui no Ramp. Então, eles têm três salas. Desde ingresso, uniforme. Tudo, eventos universitários é com eles. Cervejada e assim por diante. Desde o uniforme à festa. É. Bacana. Englobaram tudo. Aqui, a gente tem a segunda sala da NINC. Olha, essa aqui eu não conheci, não. Valeu, obrigado. Aqui, fica a sala de monitoramento. Aqui que estavam de olho em mim, hein? É, aqui a gente fica monitorando todos os veículos da base. Nós recebemos alertas de eventos. O que são eventos? São alertas críticos que a gente tem um pouquinho de cuidado e atenção. Remoção de bateria, movimento de ignoção desligada, pânico, bloqueio. Então, aqui eles vê esses alertas, né? E entram em contato com o cliente, perguntando se está tudo bem, se eles precisam de algum auxílio. De repente, pode ser um caso até de roubo. Então, eles auxiliam o cliente a fazer essa tratativa. Quando é roubo, eles auxiliam ajudando a pronta resposta. E aqui é a parte do monitoramento. Funciona 24 por 7. 7 dias da semana, 24 horas por dia. Deixa eu ver. Porque, de qualquer forma, o cliente tem o app. Por exemplo, eu tinha o app lá no meu celular. Tem. Se, por exemplo, eu deixava uma moto no estacionamento ou em algum local, eu tinha como saber se ele estava se deslocando ou não. Através do âncora. Isso. Então, já tem essa questão. E mesmo se, de repente, o cliente não estiver atento, vocês que estão atentos aqui, podem entrar em contato com ele. E hoje está tudo... não existe delay na tratativa desses eventos. Hoje a gente trabalha em automatização. Desde a URA. Então, a URA entra em contato com o cliente. Ele falando, não, eu preciso de ajuda já transferida aqui para o atendente. Quanto pelo WhatsApp também. É full, toda hora. Mensagem, evento, tempo real. Tempo real. Daí, aqui, a gente sempre tem 4 operadores por turno. Então, a gente tem 2 em lanche agora, né? Tem que ficar 2. E 3 supervisores. E funciona 24 horas por 2. A gente brinca que essa luz nunca se apaga. Aqui tem que fazer hot swap, a troca. A troca de lâmpada e tudo. Hot swap. Está quente. Então, aqui é a aplicação de monitoramento. Bacana. Muito show. Vamos lá. Continuar conhecendo. Tem aqui a outra sala da Tios, né? Aham. Essa Prime Control é uma startup destinada à qualidade e testes de softwares. Então, por exemplo, você tem uma empresa que está desenvolvendo um software e quer testar de todas as maneiras possíveis, ela testa também. Para ver onde estão as falhas, para ser corrigidas. Bacana. Tem salas de apresentação. Você pode trazer o seu cliente, apresentar o seu produto. Então, isso aqui é uma estrutura para todas as startups que estão aqui. Para todas as residências. Eu fui gravar um podcast aqui em cima, tem um estúdio, né? Um estúdio. O estúdio também serve para todas as startups que estão aqui dentro. É, a gente tem as salas de reuniões e nós temos esses meeting points, que são salas de reuniões privativas. Então, se você quiser trazer um notebook, conversar, uma reunião, também tem um espaço. Bacana. Tem vários meeting points instalados. Aham. Muito show a estrutura. Olha a cozinha ali, ó. Chique, chique. Olha aí o espaço. Bacana. Dá gosto de trabalhar no lugar desse. Eu ia achar show trabalhar no lugar desse. Na minha época de tecnologia, não tinha isso, não. Era o, como se diz, era o chicote nas costas. Bora trabalhar, bora trabalhar. Sim, show de bola. Estrutura. Fenomenal. Ah, olha aí. Essa empresa aqui é bem legal a gente falar dela, que é a Chavi. Ela trabalha com chaves eletrônicas. Então, acionamento via celular, aplicativo, Bluetooth, sem precisar de chave. Então, ela faz toda a parte também de conexão das portas aqui. São todas trancadas. Daí a gente consegue destravar e agendar o aplicativo e a gente listrar nas salas de reunião. Daí eles usam pra imobiliária, casas de temporada. Isso que eu ia falar. Na minha viagem, durante a minha viagem, eu peguei alguns Airbnb. Que a pessoa só falava comigo por telefone e falava, você vai chegar lá, o código entrava, entrava, usava o quarto, depois no outro dia saía e pronto. Deixa eu ver se tem essa sala aqui. É pra ter. E aí esse aparelhinho aqui, ó. E aí, vamos lá. Isso mesmo. Tinha um desse mesmo na porta. Bacana, show. Olha, tudo automatizado, ó. Tudo automatizado. Tudo automatizado. Aqui é uma estrutura bem legal. Cada luzinho desses tem uma plaquinha de uma empresa diferente. O que acontece? Ou são empresas menores, tem uma ou duas pessoas que estão começando agora. Ou são corporates. Que querem ter um espaço aqui, querem estar presente no hub, mas não com uma sala pra muitas pessoas. Entendi. Por exemplo, a gente tem a Abler. A Abler, tipo, hoje ela é primeira, segunda, terceira. Ela pegou uma fila inteira. É, só que é em recrutamento. Então, eles estão fortíssimos hoje na parte de recrutamento. Que a pessoa vai lá, cadastra a vaga com outras empresas, currículos. O Zanin, que ela tem parceria com a Abler pra trazer, recrutar. Pra trazer pessoas pra trabalhar na empresa. Isso. Então, eles têm esse espaço aqui. Mas a gente tem outras, muitas empresas. Tô vendo ali. Tem a Cultive, que é forte em curso. Pra quem gosta de fazer curso pela internet, conhece a Cultive. Então, uma vez na semana, tem alguém ali da Cultive que você pode trocar uma ideia, conversar, né? De repente, fazer uma parceria. Tem que estar aqui, né? Tem que estar aqui dentro. Tem um centro tecnológico, né? Exatamente. Então, aqui a gente tem esses espaços aqui destinados a essas empresas. Ou que elas já estão consolidadas, ou porque elas querem ter um representante aqui dentro. Entendi. Eu tenho aqui, ó, mais empresas. É um espação, ó. Aqui a gente tem um... Esse espaço ali é Renault e Celepar. É a mesma coisa. Nós temos pessoas da Renault trabalhando aqui, você encontra diariamente. Nós temos pessoas... Aqui, ó. Renault. Da Celepar trabalhando aqui também. E Celepar. Olha aí. Bacana. Tem um presente aqui dentro também. Achei muito show os espaços, né? Pra trabalhar. Muito bacana. Tudo muito organizado pra área tecnológica. Olha, colocaram até um... Como é que fala? Led. É. Eu não chamaria. Não era led. Como é que chama isso aqui? Tem muito nos Estados Unidos. Eles usam muito isso aí. Neon. 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 É led de neon. É. É, porque antigamente você chamava neon, né? Vamos subir. Mais último piso. Também há salas de startups no último piso ou não? O último piso é mais... Aqui é tudo startup. Aqui é tudo startup. Tudo startup. Tudo startup. Tudo startup. Tá, então é muita gente trabalhando aqui dentro. Muita gente. É muita empresa. Olha aí, ó. Outro espaço bacana. Aqui é uma sala patrocinada pela Líbia. Olha aí. Líbia hoje é o internet, né? Uhum. Ah, eu tava vendo. É uma operadora, né? Tipo uma operadora. Só que sabe internet. Aqui nós temos a sala da... É um robô. Eles trabalham ali com a parte de robô para a indústria. Com a parte de cargo. Não, esses daí eles colocam no robôzinho. Olha. Ali é impressora, né? Aí é impressora. Mas tem umas partes que eles colocam no robôzinho para supermercado, para entrega, para levar alguma coisa, para recepcionar. Às vezes eles ficam andando aqui para os cobradores. Para testar. Para testar. Vamos, a gente encontra eles às vezes em dois. Bacana, bacana. E a ideia aqui é a parte comercial e o laboratório deles. Show. Era uma coisa que me chamava a atenção. Robótica. Esse espaço aqui é quase igual lá de baixo. São várias empresas que eles conseguem vir para cá também. E a gente tem umas empresas aqui, olha lá. Que fazem parte da mesonima. Show. São várias, né? Carbom. Carbom. Logística. Ela faz toda a parte de RP em nuvem para empresas logísticas. Então, toda a parte de emissão, roteirização. Aqui é a parte da administração do prédio. Eles ficam aqui cuidando da gente. Então, tem a parte do comercial. Ecossistema de inovação, PUC-PR. Isso. Que é toda a parte de emissão. Então, é uma estrutura também da PUC aqui? Sim, né? Faz parte de uma estrutura da PUC. Na verdade, a Hot Milk é o prédio, é da PUC. A PUC que gera todo esse sistema de inovação. Bacana. Que daí vem a Hot Milk. A Hot Milk está junto com a PUC nessa. Show. E aqui temos... A Subute. A Subute. A Subute não é uma empresa de cobrança. É uma empresa de cobrança. Só que ela é mais na etapa em inovação. Eles fazem a cobrança através de a inteligência artificial. Diferente. Diferente. Uma cobrança mais suave. É. Tipo assim. Eu acho que é um pouco diferente. Ó, meu amigo, você está devendo. Paga logo, né? É diferente do que, eu acho que, dos call centers tradicionais. Estão tentando inovar. Uhum. Show. Bacana. Encerramos aqui esse corredor? Tem mais pra lá. Vamos lá. Cara, é bem grande a estrutura. O que tem de bacana no segundo bloco que a gente vai ver? Que a gente não viu. Que a gente já passou. A gente vai lá no outro ponto finalizar aqui. Vamos finalizar aqui. Daí a gente vai lá no segundo bloco ver onde a gente faz evento. Ah, tá. Entendi. Nós estamos nesse prédio e vamos para o outro prédio. Eu passei registrando, né? Mostrando que existem dois prédios, né? E que a link estava instalada aqui. Aqui é um mini auditório. Então, por exemplo, a gente quer fazer uma reunião com os colaboradores. Até 40 pessoas daqui. Quando é eventos maiores que a link faz, a gente faz lá onde a gente vai. Bacana. Tá? E tem mais empresas aqui. Isso aqui é uma empresa de qualidade de vida animal. Parte de insumos. Trata da pele dos animais, cachorro, cachorro. Bem diferente. E é uma área em expansão muito grande. As mães e pais do técnico... É, tem muito, tem muito. E aqui também é espaço de inovação. Legal. Muito bacana. PH. Então, nós encerramos esse bloco aqui. Nós vamos para o outro lá que eu mostrei para vocês lá de fora. E vamos conhecer lá o que tem de novo lá também. Então, estamos no segundo ou aqui é o primeiro bloco. Então, aqui é o bloco 1 ou é considerado o primeiro. Esse aqui é o bloco 2. Esse é o bloco 2. Isso. Então, aqui é o que nós estamos. Bloco 1. Nesse bloco 2, eu vim mostrar para vocês o espaço Innosfera. Esse espaço Innosfera, ele é pensado para eventos, tanto da Hot Milk, quanto para eventos dos residentes. Então, todos os eventos da LIM que são feitos, eles são feitos aqui agora no Innosfera. O que ele traz para a gente toda uma parte tecnológica, envolvente, né? É bem legal esse espaço. Vamos lá. Vamos conhecer. Aqui a gente tem mais. Tudo muito show. Mostra. Esse auditório aqui, ele é todo modulado. Essas portas, elas abrem e ele vai até o final. Ele expande. A gente consegue trabalhar aqui de várias formas. Deixar o menor, deixar maior, colocar mesas redondas, dependendo do evento. Dependendo do evento. Bacana, tem um telão, tem tudo uma... Bacana. A gente consegue fazer aqui um cofre, bem bonito. Agora aqui, isso é a tecnologia nua e crua. Vocês estão vendo. Por trás das paredes, é dessa forma aqui. Eu falo, ninguém acredita. Então, aqui a gente tem a arena inovar. Nós conseguimos pegar essas mesas e deixá-las redondas, quadradas, de diversas formas. É modular mesmo. Modular. Essas portas aqui abrem, elas vêm até aqui. Então, forma um L aqui. Forma. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu imagino. Poxa, eu quero participar dessa reunião. Tem café, tem bolo. Show. Espetacular. Então, essa é a estrutura do... Então, todos os eventos ali, inclusive, a nossa convenção desse ano foi aqui. Foi aqui. Nós trouxemos... E a parte, eu vi também que a Luke fez 30 anos e 15 anos. 15 anos. 15 anos. Deputante. Isso. Onde foi o evento? Eu vi o evento. Então, a parte da convenção foi aqui. Todos os nossos 36 flanqueados vieram. Nós reunimos aqui, ali, os flanqueados. Flanqueados, a equipe deles, deu mais ou menos umas 100 pessoas aqui. E daí, na parte da noite, nós reunimos eles para o Jantar. E a gente fala em flanqueados. Quais são os estados ou cidades que tem flanqueados? Tem bastante. Tem em São Paulo, Campinas, Santos, Ceará, Fortaleza. Tem que expandir pra Rondônia. É, aí. Eu vou falar pro Hugo. Tem que expandir pra Rondônia. De repente, eu abro uma flanqueada. Aí, viu? Olha aí. Eu abri uma flanqueada. Aí, em Paraná, tem diversos em Paraná. São 36 flanquias que a gente tem pelo Brasil. Lá no nosso site tem a lista completa. A lista completa. Bacana. Show de bola aí. Conhecemos um espaço show aqui no... Como é que é? No bloco 2? Não, bloco 2 aqui. Bloco 2. Show. Então, tá aí, ó. Prédio 1. Tá ali, ó. 1. E aqui, prédio 2. É o bloco, né? 2. Hot milk. Que quer dizer leite quente, como eu tinha dito. Por quê? Agora eu vou explicar. Eu achava que era por isso. Ela confirmou. Leite quente. Leite quente. Que dói o dente da gente. Que existe essa frase aí com os curitibanos. Paranaense. Por falar leite quente, dente. Ou seja, falar correto. Porque se a palavra é escrita com E, por que tem que ter som de I? N também. Por isso, Hot milk. Pois é, agora que o homem saiu da reunião, agora eu vou conseguir apresentar o Gão. É... Upo, como é que é? Você está apresentando como proprietário da empresa ou é uma... Diretor. 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 Mas foi o Gão, através de um amigo em comum. O meu e o nosso amigo Mauro, viajante, que me apresentou ao Hugo para colocar o raspeamento da moto. Porque serviu, para mim, servia para duas coisas. Uma, como segurança, caso fosse roubado, saberia onde a moto estava. E eu estava falando que durante esses dois anos de meio a gente não perdeu o final em nenhum lugar. Em seis países eu tenho um trajeto. todo o que fez para isso, monitorado aqui pela Link. E o outro é que se acontecesse alguma coisa comigo, um tombo, uma coisa de maiaça, teria que me achar através do raspeamento do Barra Manóvel. E o outro é que se acontecesse alguma coisa. Então, eu vim aqui para gravar, para mostrar a estrutura da Link e agradecer com a parceria. A hora que quiser, a hora que quiser, a hora que quiser, a hora que quiser, a hora que quiser. O projeto é grande demais. Grande demais. Eu acho que tem que ser feito em bloco, né? Mas é grande demais. Então é isso, gente. Eu queria apresentar o Gão e agradecer ele aqui pessoalmente, ao vivo e agora, por ter o suporte, dar um show de bola, né? E aí, eu vou fazer o Gão e agradecer. Eu vou deixar o Gão e agradecer. Eu vou deixar o Gão e agradecer. Eu vou deixar o Gão e agradecer por aqui. E a gente se segue daqui um ano, um ano e meio. Se Deus quiser. A hora que quiser. Fechou. É nóis. Falou. Fui. Seguinte, hein? Se estiver em Curitiba, precisando fazer a barba, cortar o cabelo. Ó. É aqui que você tem de vir, tá? O cabra aqui é de Rondônia também. Eu vou fazer o mexer porque é amigo de Rondônia. Vamos entrar lá, conhecer o salão. Show de bola, ó. Olha, olha a equipe, olha, olha a equipe desse local. É de primeira. Esse aqui é o contador de história, o Fortis Gump. E esse é o meu amigo rondoniense, ó. Tranquilão? Estou mostrando o salão pro pessoal do canal, tá? Olha aí. Esse é o contador de história, ó. É nóis mesmo. E aí, tranquilão? Show? Rapaz, e o bacana desse salão tá aqui, ó. Vou mostrar logo. A hora que você termina de cortar o cabelo, pra você não ver, você toma uma dose aqui e vai embora. Show de bola. Olha aí, ó. O bacana é que você pode ver antes de cortar qual tipo de corte você quer, ó. Top. Olha aí que show. Rapizeira, né? Então é isso. A gente queria mostrar mais esse local aqui de Curitiba. Precisa dar um trato no cabelo, na barba, tem que vir aqui. Doce a batida. Doce a batida. Amém. Obrigado